Essa é uma Canonette fabricada em 1961 no Japão pela Canon e foi a primeira dessa série Canonette de sucesso exatamente porque trouxe algumas inovações que vamos conhecer agora a parte frontal Bem, a primeira coisa que nós vemos é que ela utiliza selênio, células fotoelétricas para fazer a disposição, uma vez que essa máquina possui o modo manual e o modo automático ela tem velocidades que vai de bulb até 500 e utiliza uma lente 1.9 de 45mm de excelente qualidade Na parte superior nós temos o botão de disparo, contador de fotogramas e aqui a sapata de flash para o uso só que sem sincronismo Vemos aqui também na parte anterior que todo o ajuste, e isso é bastante interessante todo o ajuste de foco é feito numa alavanca nessa parte aqui de baixo Você ajusta aqui o modo, se você quer no modo automático ou no modo manual Bem, também tem uma outra característica que torna ela diferenciada é que a alavanca de avanço do filme, que comumente é aqui na parte superior ela está aqui embaixo Ela tem essa pequena haste para facilitar o avanço Temos aqui, também diferentemente de outras câmeras, o botão para rebobinar o filme e aqui para abrir, para a colocação do filme Bem, vamos ver como é que é o disparo dela Então você simplesmente Quando estiver sem uso, recolhe aqui essa lingueta Abrir também, ela tem um mecanismo de segurança que você tem que apertar esse pequeno botão e aí sim abrir aqui para a colocação do filme Então esse foi o principal diferencial dela Foi exatamente essa posição da alavanca e pelo fato de ser de poder utilizar o modo manual e automático numa câmera que era considerada de entrada no mercado dentre as intermediárias